Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sofri, chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você, por você Ai, 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 ai Quando você se separou de mim Eu pensei que ia até morrer agora Eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei E sofri e chorei E mesmo assim ainda Eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei o que vou falar Eu posso até dizer Ninguém te amou Tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu O amor que eu te dei Quando... O amor que eu te amei Interpretando o Roberto Carlos Do jeito dele, né? Desse jeito super pra cima Com uma nova releitura Baseado num show que ele tá fazendo aí Há muito tempo Com essa obra do Roberto Carlos Mas o Marcelo também é ator Produtor Já foi também gestor cultural, né? Já trabalhou até nessa área Também, também Ô Marcelo, as pessoas que quiserem saber Um pouquinho mais da sua carreira Como que faz? Você tem a página no Facebook, não é isso? É, a gente trabalha muito com rede social, assim É muito interessante Porque o contato é rápido, direto Então facebook.com.br Marcelo Veronese Tá lá a página É o Veronese é com Z no final, né? Com Z no final, isso E tem um telefone de contato também, não é isso? Tem um telefone de contato da Paulinha Pimenta Que é a nossa produtora Sim Que é 91334336 Você tá atualmente com o show do Roberto Esse show das canções dos anos 50 também? Não, esse encerrou Esse a gente não tá fazendo mais Eu tô com o show Não Sou Nenhum Roberto E tô com o Argila Que são as músicas inéditas da Milena Torres Junto com ela E o disco, quando é que sai? Segundo semestre Segundo semestre vem mesmo? Ah, que bacana Vamos lá Mas é de inéditas ou dessa história aí do Roberto? De inéditas Ah, então tá bom E no teatro tem alguma novidade? Não, não, não Eu vou me dedicar mesmo esse ano à música E a fazer Devo dirigir um espetáculo Mas isso ainda não é muito certo Mas a história é fazer o disco Ah, beleza A gente também está lá no Facebook O Facebook, o Arte No Ar Que as pessoas podem entrar E temos a nossa página Que é o nosso blog O telmo Lins No arte no ar .blogspot.com Que é o nosso canal mais próximo de contato Onde vocês podem ver as nossas fotos Conhecer um pouquinho mais Do trabalho que a gente desenvolve Inclusive com os vídeos Que vão para o YouTube E depois eles vão ao ar Bem, estou super feliz De estar hoje aqui Recomeçando, né? Abrindo o ano Com esse cara super talentoso Com esses músicos maravilhosos E agradecer mais uma vez Sua presença Obrigadíssimo É sempre uma alegria E agradecer a vocês Que estão aí Nos dando essa audiência E as mensagens de carinho Que tem nos mandado A gente está muito feliz Com o resultado do programa Para encerrar Um clássico do Roberto Carlos De mexer os corações Detalhes Eu chamo de praga de ex Gente, então até a próxima semana Um abraço Não adianta nem inventar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos De nós dois São coisas muito grandes Pra esquecer E a toda hora Vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo Aparecer Na sua rua E isso lhe trouxer Saudades minhas A culpa é sua O ronco barulento Do seu carro Sua velha calça Desbotado Pois é sim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que um outro Deve estar falando Ao seu ouvido Falar desse amor Falar desse amor Como eu falei E se alguém tocar seu corpo Como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor Nesse momento Desesperada Você tenta até o fim E até nesse momento Você vai Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir Você procura O meu retrato Mas na moldura Não sou eu Quem lhe sorri Mas você Vê o meu sonho Mesmo assim E tudo isso Vai fazer você Lembrar de mim Não, não adianta Nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Em detalhes tão pequenos Às noites São coisas muito grandes Pra esquecer E a toda hora Vou estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo Aparecer na sua rua E isso me trouxe A saudade Esquinhas A culpa é sua O rouco Barulhento Do seu carro E a velha calça Desbotado Pois assim Imediatamente Você vai Lembrar de mim Vai, vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Lembrar de mim Lembrar de mim Você vai lembrar de mim Você vai, vai lembrar Vai lembrar, vai lembrar de mim Você vai Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe E um grande amor não vai morrer assim Por isso de vez em quando você vai Lembrar de mim